Como é que é maltinho? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e mais um dia volta dos ondas. Bem, então vocês já viram pelo título que a gente vai fazer... Era tua carinha! Pô, calma, vai mais! Com as bolas no joelho! Desculpa lá! Bem, vamos trocar uns coletores que já trocámos neste carro, para quem não se lembra, a estar aí, a estar aqui em cima, Algures, acho que é aqui, está aí todos os vídeos. Vocês têm sempre uma playlist de cada carro e, portanto, se quiserem ver tudo aquilo que já foi feito no carro, tipo, desde o início, desde que foi comprado, até este vídeo, o último. Temos lá tudo, basicamente, está lá todos os vídeos que a gente já fez, de cada carro. Neste momento, vamos trocar para uns em inox, vocês lembram-se que a gente trocou um, um, o original deste carro, que tinha o catalisador, mas que estavam rachados. Completamente. Então, o Sr. Ruben, ouviu o barulho e tal, e arranjou estes que a gente tem, que é o Estefém, sem catalisador. No 600? Acho que é do ESI. Claro que é que é assim. E agora, lembrou-se da gente outra vez e disse, olha, já tinha aqui uns em inox. Pronto. E ele vai lá. Ainda trouxe mais aquela... A bomba duração assistida. A bomba duração assistida. Acho que a gente já mostrou tanto os coletores como a bomba duração assistida no outro vídeo. Estão a montar também. Temos aí, então, os coletores de inox para montar. E lembro-se a gente ter visto, tem, ter visto? Sim. A gente foi ver os erros no Type-R e acho que foi no outro vídeo que a gente foi ver, tentar ver os vídeos... Do Jazz. Os vídeos... Os erros... Do Jazz. No Jazz. Mas o Jazz, a gente desligou a bateria, mas como a gente tirou, desconectámos a bateria, né? Tirámos a bateria fora, aquilo apagou os erros. É. E tem andado bem. Só que agora, ontem, pronto, hoje é sábado, ontem, sexta-feira... Sexta-feira! Erros! Erros a semana toda, pronto. Decidiu acender e pronto, nota-se que ele anda muito menos, fica mais pastelão ainda. Não sei, a gente, já vimos os erros uma vez, mas a gente vai tentar ver o que é. Isto ganhou um canhão. Hã? Isto não é nenhum canhão. Não, mas nota-se. Com a luz acesa ainda fica pior. Mas pronto. Espero que gostem. O barulhinho aqui no E-K não vai mudar. Espero bem que sim. Não vai mudar. Quer dizer, a gente já os mostra porque é que... Não, não quero. Não, a gente mostra. Não, não. E se andar aqui com umas fugas, assim, um bocado de... Andou-se a passar qualquer coisa aqui. Na panela já não digo nada. Mas acho que a gente já mostrou um vídeo. Já temos vídeos que a gente já nem sei se já mostrávamos. Não é panela assim. Mas pronto, a gente está aí com outras figuras. Acho que a gente não estava a mexer qualquer coisa lá atrás também. O que é que dá para ler? Não sei. Já não sei. Já não lembro. Portanto, malta, fiquem por aí. Que nós estamos agora. Espero que gostem do vídeo. Deixem um likezinho. E olha, deixem a vossa opinião nos comentários também. E até já. Até já. Carmelho. Ótano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para trás. Capão aberto. Os colatores de ferro. Temos tudo. Tanto que aqui a ficha não ficou bem... Pode dizer que agora saia. Agora fico como deu cedo. Isto é os colatores. Queres ligar o carro só para a gente mostrar o que é que se passa aqui? Tem algum lugar. Ah, temos outra. Temos mais novidades. Olha que pênalti. Olha aí. Está agitoso. Aqui em vídeo não se nota muito. Eu sei. Mas... Bateram-lhe. Olha à diante. Ficou gira. Está toda raspada. Bateram-lhe aqui na lateral. Parado. Guarda lá, mas... Está... Não se nota. Não, não. Está para dentro. Em vídeo é complicado, não. Aqui também está... Nota se está raspado. E metido para dentro. E está amoldado. Mas em vídeo é difícil mostrar. Mas pronto. Isto está alguém a te pagar. Agora não vamos... Ficar nesta parte, não é? Há 15 e 12. Bem, liga lá o carro. Passou para a gente mostrar. E foi um beijinho para... Quase. E ela de parada a andar foi muita depressa. Sem dúvida. E nesta distância. Tinha a carta há um dia, pá. Dá desculpas. Há dois dias. Está bem três. Está bem. Mas no dia. Olha aí. Não sei se dá para perceber. Mas está com fuga. Isto foi desde quando? Foi desde quando? Ah. Que a panela... Hã? Ah. Agora já estou e se disto. Foi desde quando? Isto. Ali? Sim. Foi desde a... Daquela... História que tu meteste o... Descobre cortado ao meio. Ah. Desde que partiu... Sim. Sim. Aqui em vídeo a gente não fez porque... Ele ia para o trabalho. Ou sabe para onde é que ele ia. Para o trabalho. E partiu a linha. À chefe da manhã. A linha, não é? Não... Ao pé da... As coletoras. As coletoras. Pronto. Partiu. E então... Como não escolheu um bom sítio para ir fazer, para arranjar aquilo... Deixaram aquilo... Como se vê. Com fugas. Mas... A panela... Deixou-te estar centrada. Está encostada ao para-choque. É melhor a gente nem falar quem fez o trabalho. Porque... Ah, sei. É melhor. Mais vale a pena. Não foi a casa onde a gente conseguiu ir. Nada. Foi uma casa para desarrascar. Conhecida. Nota-se. Conhecida. Por isso é que eu lá fui. Pronto. É só para dizer isto. Foi uma casa conhecida e fez o excelente trabalho que está aqui. Mas nós vamos ver agora. Vamos trocar os coletores. Duvido que isto vá ao sítio. Mas... A gente vai ver. Vamos trocar aqui os coletores. Se a fuga for... Se esta fuga for à vida já estou contente. Sim. Se ficar só da panela já não é mal. Não é. Panela em si. Pronto. A gente sabe. Sim. Tem furos. Agora esta aqui... Sim. Vamos ver. Bora. Vamos trocar os coletores. Desmontámos. Desapartámos. Não desmontámos. Aqui em cima. Embaixo também já está. Se dá para ver. Aqui assim. Queres tirar fora? Não sei se a gente vai... Só um conseguiu mas... É assim por baixo. Isso é aquele jeitinho. Não é a força. Tem que ser um jeitinho. Ver onde é que ele está a bater. Não. Ele está encaixado aqui. Olha aqui. Já vi. Já vi. Já vi. No plástico da ventoinha. Está encaixado aí. Tem que ir para a frente. Vamos ver se a gente consegue perceber aí a fuga. Para cima. Para cima. Para baixo. Para baixo. Eu limpo para cada lado. Vem. Aqui não me parece. Tu que é lá. Vais olhar para aquilo. Aqui não me parece estar... Na linha. Torto. Ou assim. Na linha? Sim. Não sei. Não percebi. De lá de baixo não dá para perceber. Tu estás por baixo. Não conseis perceber. É porque quando levantei o carro no ar. Ah, vou outra vez. Arrojamento. Onde é que... Tinha ideia que aquilo não estava lá a grande espinhada. Estava lá a fim das galas. E eu se calhar ao apertar é que parti aquilo. Não, não. Agora vou tirar as luvas. Só para não seixar os coletores. Só para não seixar os coletores. Só para não seixar os coletores. Ah, agora está vindo. Bem. Tem que ser por baixo. Ah, pois é. Porque eu já ia mandar por aí. Mais levozinhos. Mais levozinhos que as outras. Estão. Tcharam. Parece que é daqui que é. Estava a ver uma coisa. Agora, tenho que se encaixar para meter aí uns... É? Ficha agora já. E não viram, é? Oh, não viram. Vocês não viram. Sim, isto levou aqui um trabalhinho. Ah, não é. Não é? Não. Não. Cortas e pensou. Mas nesse caso, essas iam tudo desapartar. Aqui, aqui no sítio, eu consigo desapartar. Ah, não tens? É outra sonda o tens. Guardaste? Guardaste ali? Está aí. A gente já experimenta. Então agora... Tenho que comprar o meu Farquay dessas novas. Ou pintas essas cinzas? Não. Isto não é caro. Que isto, se não estou em urso, são de cobra. Ou não? Não, estas não são. Bem, vais aí. Eu vou lá abaixo. Isto pelo menos alinham lá. Hummm. Hummm. Vai-me ver. Mas está sombra. Sim? Vou lá abaixo. Vem, maltinha. Já montamos aqui. Então, colatores. Temos que pôr a mesma sonda que tínhamos antes. A ficha não é igual. Está apertado aqui. Está apertado ali em baixo. Mas eu acho que temos que tirar isto dos colatores. Porque não encaixava na linha. E eu acho que vai ficar com fogão mesmo. Mas a gente vai ver. Aqui em cima está bom. Olha. Dá só enganado. Não está enganado. acho que ainda está a pior, não está? acho que vamos ter que tirar as molas daquilo e ver se vai apertar mais ainda bem, aqui não tem fuga mas lá em baixo tem mas vamos ali resolver a fuga coletores montados ao sítio só temos ainda a fuga que tínhamos mas o problema não está no nosso trabalho que a gente tinha de deixar as coisas conhecer mas desde que se partiu a linha que depois foi soldado e não sei o que fizeram para ali que isto não ficou bom continua com uma fuga não tão grande como tinha mas como ele tem que arranjar a panela porque a panela também tem umas fugas algumas e de buraquinhos depois tenta resolver aquilo na mesma situação na mesma virada agora quanto a barulho isto não muda nada aqui não há diferença nenhuma também há a bicicleta de inox mais levezinhas menos peso mais potência não é? não se houve a mesma fuga tinha mais ou menos aqui tem umas fugas tem umas fugazinhas ainda se houve a fuga agora aqui está feito vamos passar ali ao jace ver dos erros só para ver assim mais ou menos já está a ficar de noite portanto a gente vai ali fazer isto no instante para ver 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 mais ou menos os erros bem já estamos aqui dentro do jace já está ali já temos ali o OBD como é que está? piscada-te as fatasem para apitar como é que está? quando o carro parar de piscar suponamente está então não dá pronto agora tem a luz do motor acesa por isso tem que estar a alguma coisa não esqueças não é para apagar os erros ainda para ver ainda precisa minimamente em hoje deu um erro insuficiência os gases de circulação de escape e isso é? gases de escape sonda está a ir à web sim isto mandou vocês se carregarem ali no ele é que sabe eu não sei explicar assim muito bem mas carregam ali naquela coisa que isto vai dar logo ao este aqui tem várias marcas tem 4GM Chrysler como é que ele se chama? está ali a parte das emissões o erro eu fiz zoom está ali em cima da parte das emissões dos gases e que a recirculação dos gases de escape não está a ser tanto dos gases de escape manière BLheid você diz em português que paciência está escrito a circulação dos gases de escape não está a ser detectada o que pode ser isso? ou a sonda que é o mais provável aaleza de errar ou então tipo o meme que vai dar no tipo de terreno Exatamente, sem tirar nem poder. Então está a ler mal os gases? Sim, está a ler mal os gases de cabo. E achas que é a primeira ou a segunda sonda? Este não o introduzia? Pois, este não. Diz que é o A. O A é o...? A ou o B. A é o primeiro. Os gases de cabo que ele está a ler são insuficientes. Ah, a sonda está a fazer mal leitura. A sonda A. Não há de ser tirado o silenciador, não tem nada a ver. Não, não, não. Exatamente, não há nada a ver não. Então, queres apagar e ver se dá o mesmo erro? Ali já apagou? É aqui? Queres manter a luz acesa? Estás a ler o erro outra vez? É assim, de repente, se não ligar não vai aparecer, não é? Pois. Deixa eu ligar o carro a ver se... Não há nada. Vamos ligar aqui o carro. Onde tu erro? Tem? Não. Tem corrente. Já não é mal. Funciona tudo a 5V. A 10.5V. Ah é? Funciona tudo a 5V senão há corrente. Então, por isso, falta de corrente não é. É a mesma sonda. Mas aí tenho que comprar duas sondas. Não sou iguais. Não sou iguais. Não sei. E outra para ali, se queres. Já que estás a comprar. Ali é mais barato. Ali é mais barato. Ali é mais barato. Ali é a pessoa mais barata. Estas aqui do Type R são um bocadinho caras. Só que eu aqui entre com a ideia de tirar o do catalisador. Mas a premura sonda se cá, se isso é a premura sonda que está a acusar, convém sempre ter a premura sonda ao mesmo. Deixem a vossa opinião aí nos comentários, já agora para ajudar aqui a malta. Se ele acender eu vou tentar ler outra vez os erros. Mas para já é isto que a gente tem. A gente até já vai perdem mais qualquer coisa. Sim. Porque ele já nos deu falhas de outra coisa. Mas também já pensei, sabes no quê? Como a bateria não estava bem apertada, eu nunca deixava a bateria bem o borne. Porque eu desligava a bateria porque o carro estava sempre muito tempo parado. Eu nunca apertava a bateria e podia estar a dar falta de corrente. Falta de corrente e estar a dar os bobinos, falha nos bobinos. Tanto que ele agora não acusou e era o que acusava. Não se arranjou bobinos. E ele anda mais quando não tem estes erros todos. Não sei, vou experimentar agora quando for para casa. Se ele continua igual ou se está um bocadinho mais vivo até hoje. Mas se ele assenta outra vez, vou ler outra vez e ver o que é que aparece. Mas em princípio deve ser isso. Bem, maltinha. A gasolina está a cara. Desliga, desliga. Vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi mais um videozinho simples. Basicamente. Trocámos ali os coletores. Ele ainda vai haver das fugas. Mas já está melhor que o que estava. Sem dúvida. E já está com inox. Menos peso, mais potência. Exatamente. Ou não? E mais fluxo está. Mais fluxo tem, certeza. Certeza. E aquelas coisas maiorzinhos. Mas vá, malta. Likezinho. Subscrevam o canal. Deixem a sua opinião nos comentários. Espero que tenham curtido o vídeo. E deixem a sua opinião, né? Já agora para ajudarem a malta também. Aqui na questão de sondas e essas coisas. E é isto. Fiquem bem. Abraço e beijinhos. Vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.